Uma das características do jogo Souls é você trocar ideia com amigos ou pessoas pela internet e juntar informações para você descobrir alguma coisa ou uma quest em si, e isso é muito comum no jogo. Porém existem coisas que são extremamente mais difíceis de você achar mesmo com um grupo grande de pessoas, isso às vezes até demora um pouquinho de tempo. Então hoje nós vamos falar de segredos no jogo Souls que é basicamente impossível ou você tem que ter tido muita sorte para descobrir essas coisas sozinho, e acaba que você realmente, para descobrir, você precisa de algumas pessoas ou algumas dicas da internet aí para você. Então antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se inscreve aí cara, que eu vi aqui que tem tipo 40% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas, dá um clique aí embaixo e a gente que vê todos os vídeos e não se inscreve, é bizonho. Se inscreve aí, então vem comigo para o vídeo. No início do primeiro jogo, do primeiro Dark Souls, nós somos levados para o mapa de Undead Asylum, lá nós enfrentamos o boss tutorial e saímos do maior estilo sendo levado pelo Corvo Uber, onde a gente é levado para Lordran e para Firelink Shriner, a gente continua a nossa jornada. O interessante é que é possível voltar para cá depois, para você encontrar um chefe opcional, e até alguns itens importantes, inclusive para você acessar uma outra área com outro boss secreto, que é o mundo das pinturas. Só que para voltar para cá, parabéns para quem foi um dos primeiros a descobrir. É muito difícil você descobrir, a não ser que você seja um nato explorador, porque o caminho para retornar para cá requer uma série de acrobacias lá dentro de Firelink Shriner. O pior é que é um caminho bem tortuosozinho, e você às vezes acha que não é para ir por ali, e não dá para ir por ali, e que você está fazendo algo errado, mas de fato é possível, e ainda você precisa pegar a chave que está ali em cima, para depois você ir até o ninho do Corvo, se agachar e esperar ainda por alguns segundos. Se o cara perdeu a paciência e fala, ah, acho que não era para fazer nada aqui, ele saiu um pouco antes, ele perdeu, não vai acontecer. Tem que ficar agachado e esperar entrar a cutscene, onde você vai ser levado de volta para Undead Asylum. Pois é, é bem difícil descobrir isso aqui sozinho, e você acaba descobrindo essa área secreta, simplesmente, quando você vai ler um guia ou alguma coisa na internet, se você quer fazer 100% do jogo, descobrir todas as áreas opcionais. Você fala, meu Deus, como chega lá? Pois é, é um baita malabarismo, e nada está indicado no jogo que é possível voltar para lá. Isso que é bizarro. No lançamento do Demon's Souls Remake, um segredo levou alguns dias para ser descoberto, mesmo com muita gente correndo atrás. Isso porque havia uma tal de uma porta misteriosa no jogo, que não podia ser aberta, e essa porta não estava presente na versão original do Demon's Souls. Eu nem preciso dizer que para achar a forma de abrir essa porta é um rolê incrível. Por isso que demorou vários dias para todo mundo, junto e engajado, descobrir como que achava a maldita da chave ou a forma para abrir aquela porta. Foi gente tentando de literalmente tudo na época, usando todos os anéis para ver se aconteceu alguma coisa, batendo com todos os tipos de armas possíveis na porta, usando todos os tipos de armaduras, gestos, tudo em frente da porta. Mas o negócio era ainda mais complicado. Para você conseguir a chave desta área, você precisava achar umas moedas de cerâmica, Ceramic Coin, que era um item que foi incluído no modo fraturado do Demon's Souls Remake. Um modo onde o jogo ficava invertido, ficava no modo espelho, e assim existia algumas formas de conseguir algumas dessas moedas. Os mundos precisavam estar numa correspondência específica, como ou puro branco ou puro e black. Isso é a tendência de mundo do Demon's Souls, e para mudar isso é bem complicado, tá? E vale lembrar que eram possíveis encontrar apenas 13 dessas moedas, ou seja, era necessário você gerar o jogo duas vezes para você conseguir abrir esta porta. Óbvio que era possível fazer um modo de salvar o jogo, né? Criar um save e voltar esse save e duplicar as moedas juntos com um amigo. Isso era possível. Mas, na verdade, você precisava de 26 e jogar isso no ninho daqueles passarinhos, e que eles trocariam essas moedas por uma chave enferrujada. Essa chave era possível usar naquela área, e aí você ganhava o set do Penetrator, o novo set que havia sido incluído no Demon's Souls Remake. Era uma recompensa muito boa, mas o caminho para ela, eu não sei se vale muito a pena, a não ser que você seja um cara que quer completar tudo, porque isso aqui nem conquista dar, tá? A não ser que você seja aquele cara perfeccionista mesmo na completação do jogo. Ela era suor, tá? Uma das covenants no Dark Souls 3 se chamava Moundmakers, e era uma covenante um tanto obscura de você achar. Se você passasse direto do ponto, e chegasse num determinado momento do jogo, já era, você não poderia entrar mais na covenante, o que era bem chato. E pra você achar essa covenante, não era muito fácil. Alguns acabavam achando sem querer por acaso, mas, né, se você não desse esta sorte, você provavelmente não acharia ela sozinha. Isso porque existe um monstro igual todos os monstros que você encontra no mapa dos assentamentos dos mortos-vivos, mas esse aqui, ele não te ataca, porque você pode entrar na gaiola nas costas dele. É isso mesmo. E aí você era, entre aspas, assim como no Bloodborne, sequestrado por ele, e era levado para a área onde você poderia se juntar a Moundmakers. Esta área é a mesma área de um boss. Então, depois que você enfrentava esse boss, você perdia a covenante, e esse boss ficava nesse mesmo mapa. Então, era muito fácil você perder o acesso a ela, era muito fácil você não encontrar esse inimigo disfarçado de Uber, poderia dizer, de certa forma. Então, era um Uber secreto dentro do jogo, que te levava para um caminho que não dava para você acessar sozinho. E para achar isso aí, não era muito fácil não, né? Você tinha que ter muita atenção. É, no Bloodborne, o que os caras inventaram, né? Tinha um gesto que você podia encontrar, um corpito que você encontrava ali no mapa do jogo, que se chamava Fazer Contato, que era esse símbolo aí maravilhoso, que virou muita referência no Bloodborne, né? É o gesto referência do Bloodborne, enquanto no outro a gente tem o Praise the Sun no Bloodborne, a gente tinha o Fazer Contato, era o mais icônico de todos. Isso porque a forma de você usar ele era muito difícil de descobrir sozinho, cara. Eu me imagino quem foi o primeiro a descobrir isso, porque o cara deve ter feito isso muito sem querer. Existe um momento que a gente vai para o mapa, que é o Pesadelo de Menses, e lá existe um cérebro gigante chamado Cérebro de Menses. E você percorrendo pelo mapa, explorando o mapa, você pode usar um mecanismo que vai derrubar esse cérebro lá no fundo do negócio lá do mapa, e você pode ir até lá encontrar esse cérebro. Acontece que se você usar esse gesto, o Fazer Contato, por aproximadamente 40 segundos, você ganhava uma runa da lua. Aí eu pergunto, quem foi o primeiro a ficar 40 segundos parados na frente de um cérebro com um gesto específico? Eu não sei, às vezes o cara apertou sem querer o botão, fez o gesto, a mãe chamou para almoçar, quando ele voltou, estava lá a runa, ele falou, opa, descobri um segredo em Bloodborne. Essa é a minha única teoria, porque não é possível. Então sim, é um item que você acha fazendo gesto por 40 segundos, é um negócio muito específico. E o engraçado disso, que acabou que nos outros jogos Souls, alguns gestos específicos, até no Elder Ring, as pessoas começaram a usar em alguns momentos, para ver se descobriu algum segredo, porque depois de Bloodborne, a galera ficou encucada com isso, virou tipo uma parede invisível, sabe? E nós temos aqui, um de Elder Ring maravilhoso. Elder Ring tem vários, tá? Mas, temos aqui a quest da Honey. Eu fiquei bem travado nela, eu acabei recebendo o Elder Ring, um pouco antes do lançamento, o que piorou ainda a minha situação, porque eu tentei descobrir como fazer essa quest, mas tinha muito detalhezinho, e acabou, quando a galera começou a trocar informação, junto com a galera que também tinha recebido antes e tal, a gente começou a descobrir como fazia essa quest, porque sozinho foi muito difícil. Isso porque a quest da Honey, ela desbloqueia um dos finais do jogo, você pega Moonlight, que é uma espada icônica dos jogos Souls, mas o caminho todo é bem arduoso, você precisa falar com ela, aí você precisa derrotar o Radan, você precisa ir até Nocron, que é um mapa que acaba ficando bem escondido, muitos não acharam nem Nocron, aí lá em Nocron você vai explorar, você vai pegar um item, você vai devolver para a boneca, aí ela vai te dar outro item, você vai, eu não lembro se é essa ordem mais, aí você vai transformar o negócio lá de cabeça para baixo, pegar outra coisa, pega a chave lá da Rinala, aí você vai lá para o Submerso, você vai achar uma bonequinha, você vai usar a bonequinha para falar com a bonequinha na fogueira, eu testei em outra fogueira, não funcionou, tem que ser uma fogueira ali mesmo daquele local, aí você vai ter que derrotar uma criatura para ela, você vai ter que descobrir onde está essa criatura, você vai ter que derrotar o Astel para você desbloquear a porta atrás do Astel, e aí você vai lá para cima do mapa, onde você tem que achar onde está a Rani, aí você termina a quest dela, mano, sozinha é muito difícil você achar tudo isso, então você precisa de algumas informações, eu falo por experiência própria, é muito difícil sair sozinha, não tem como, pois é, e meus queridos eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!